Eu acredito que aí são crenças e essa é a minha crença fortalecida em mim que faz realmente eu caminhar com essa base muito firme, muito sólida da minha autoestima que se eu não estou bem, não tem como o meu ao redor estar bem. Se eu não estou conectada com a minha mensagem, se eu não vivo a minha mensagem não tem como eu chegar aqui e transmitir a minha mensagem pra você.